Esse aqui é o Multidelay Vox, então eu fiz esse Multidelay com o amplificador Vox, depois vou ter uma opção com outro amplificador. É um timbre que dá para você usar em alguns momentos da música, muito legal. Aqui eu também tenho um pouquinho de mod stomp com ele, eu tenho aqui um acionamento de mais volume de delay e menos delay, então aqui eu tenho mais delay, é mais volume de delay, mix de delay. E também eu deixei um stomp aqui para dar um ganho no overdrive, então aqui eu tenho mais overdrive e menos overdrive. Esse som é incrível, dá para você usar em várias situações, tanto para igreja como num pop, alguma coisa, dá para ficar, dá para dar um molho no som, na banda, fica bem louco.